Acompanhe agora, Psicoevangelizando. Olá, seja muito bem-vindo a mais um Psicoevangelizando. Começando mais um mês, estamos no mês de agosto e com muita alegria podendo aqui celebrar a vida, não é? Eu quero já trazer para o nosso salve desta manhã, tarde, noite, ela, Deusa Samu, bem-vinda ao Psicoevangelizando, Deusa. Alô, alô, Guilherme Santana. Alô, alô, você que está aí. Eita, que chegou agosto. Amém, o tempo passa. E nós aqui, com Jesus, sempre plantando. É, olha, já estou dando uma dica, uma pista do que a gente vai falar hoje. Você já acordou? Então, pega seu café gostoso aí e vamos refletir. Porque a minha pergunta para você hoje é o que você anda plantando? Olha, esse programa não se tornou um programa sobre jardinagem, tá? É uma jardinagem diferente, viu? É uma jardinagem do Espírito. É sobre isso que a gente vai conversar. Eu quero dizer para você que nós somos gratos, muito gratos, por você abrir esse espaço aí na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Estamos chegando, começando mais uma semana, mais um mês. Agradecidos de estarmos com Jesus, com saúde e semeando evangelho. Isso mesmo. Escuta, o que você anda plantando, hein? A passagem do evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 6, versículo 43. Ah, eu já sei que você sabe manusear direitinho a Bíblia. Mas olha, não custa lembrar, né? Capítulo é o número grande e versículo é o número pequenininho, tá bom? Lucas 6, 43. Ninguém colhe figos de espinheiro. Pois é, menina, você plantou espinheiro e está querendo colher o quê? Então, e aí eu vou passar para a Guiomar, e a Guiomar vai contar para você como que você pode participar, como que a gente pode aí entabular uma conversinha, uma reflexão. Conta para a gente o que você anda plantando. É isso, participe do Psicoevangelizando. Você pode fazer uma ligação no 0800 979 5011. Você pode também mandar um WhatsApp, uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número é o 011-996-433827. Quem está conosco neste momento, eu acredito que é a Sol ou a Thelma. Quem estiver por lá vai te atender sempre com muito carinho, com muito respeito. Você pode participar conosco também pelo YouTube. Estamos em transmissão ao vivo pelo YouTube, rbn barra tvmm. Você pode também nos acompanhar em TV Mundo Maior, o YouTube da TV Mundo Maior. São muitas as formas de você participar, tá bom? Queremos saber o que você anda plantando. Mande sua mensagem. É isso, né, Deusa? Vamos saber o que o povo está plantando por aí. Exatamente. Acho legal também você já lembrar, né, Guilmar? Aí no comecinho da nossa chegada, já lembra o povo aí que daqui um tempinho, lá para uma meia horinha, a gente vai ter o quadro, né? Conta aí para eles. Conto sim, Deusa. É importante, né, saber que você que está em luto tem aqui um colinho da deusa. Então, está de luto? A deusa está aqui? Então você manda a sua mensagem pelo telefone, pelo WhatsApp ou pelo YouTube e coloca como título mensagem sobre luto, que daí nós vamos trazer neste quadro a partir de umas 10h30 para a deusa poder conversar com você e te trazer o consolo, ok? Então participe aqui do Psicoevangelizando. hoje o tema é o que você está plantando. E aí, você jardineiro da vida, pois é, você já acordou? Está animadinho? Mais uma semana, oportunidade de crescimento, de aprendizado, de fazer melhor. E pensando no tema de hoje, de sair plantando coisas boas. O que a gente planta, hein, gente? Vocês já entenderam, né, que a gente não está falando de jardinagem, a gente está falando de jardim do espírito, não é? Então, o que a gente planta? A gente planta comportamentos, a gente planta palavras, a gente planta atitudes, a gente planta posturas. E aí, eu quero contar para vocês, essa semana, aliás, semana passada, né, eu comentei com uma pessoa, eu virei para ela e falei assim, ah, eu estou pensando nesse final de semana e ver uma amiga que faz tempo que eu não vejo e ela está bem isoladinha por causa da pandemia. Ela já vacinou as duas doses, eu também, então eu vou lá, fico de longe, de máscara, peço para ela deixar as janelas bem abertas e vou lá. E aí, quando eu falei o nome da minha amiga, essa pessoa falou assim, nossa, eu lembro dela. Aí eu falei, ah, é? De onde que você lembra dela? Aí ela disse assim, olha só, gente, você que está aí, que está pegando o bonde andando, não está entendendo nada, nós estamos falando da passagem do Evangelho de Lucas 6, 43. Ninguém colhe figos de espinheiros, entendeu? Tipo assim, plantou espinho, vai colher o quê? Espinho, né, minha filha? Acorda para a vida. Então, e aí eu estou contando da minha amiga que eu decidi visitar e eu estava contando para outra pessoa que eu imaginava que não conhece ela. E aí ela, já já eu conto para vocês o que que isso tem a ver com o que você anda plantando, entendeu? Aí eu disse assim, ah, eu vou lá na casa da fulana. Aí ela disse assim, ah, eu conheço, eu lembro dela. Aí eu falei assim, ué, você lembra de onde? E ela falou assim, olha, uma vez eu precisei de uma coisa e você me indicou ela. E aí eu fui lá há muitos anos atrás. Só foi essa vez que eu tive esse contato com ela. Mas ela foi muito atenciosa, muito doce, muito querida, muito generosa. então eu fui lá e fiz exatamente o que ela me orientou. E deu certíssimo. Então eu nunca mais esqueci. Ah, que legal, né gente? O que que isso tem a ver com o que a gente está refletindo? Tudo a ver, criatura. Vocês já imaginaram se essa minha amiga tivesse maltratado essa pessoa? tivesse sido ríspida, não tivesse dado atenção, a minha amiga ia lembrar dela. Só que ia lembrar de outro jeito. Entendeu? Percebeu que aquilo que você planta vai fazer sentido para sempre. Entendeu? E aí eu pergunto para você. O que que você anda plantando, hein? Quando alguém fala no seu nome, que será, que tipo de reação as pessoas têm, né? Olha só. Quando a gente fala, por exemplo, Chico Xavier, todo mundo fala assim, nossa, que legal, que exemplo. Olha só, eu já sei o que você está pensando. Você está pensando assim, ah, Deus, você pegou pesado, né? Chico Xavier. Ah, eu estou longe. Pois é, gente. Então vamos pensar alguém mais simples, menos evoluído. Você pode lembrar de alguém. Você conhece alguém? De repente, sua mãe. Sabe quando você fala assim para a pessoa, Oi, tudo bem? Tudo. Ah, eu sou filha de fulano. Aí a pessoa fala assim, nossa, fulano. Ai, gente, sua mãe é tão bacana, tão legal, me ajudou. Não é assim? Ou então você fala assim, Então, eu sou prima da fulana. Aí a pessoa fala assim, Ai, olha, desculpa, tá? Você é muito legal, eu gosto muito de você, mas a sua prima, ai, ai, ai. Não é assim? Aí você pensa assim, Ai, meu Deus, que será que minha prima, né? Às vezes, a sua prima é uma pessoa bacana, mas naquele dia que ela cruzou com aquela sua amiga, ela não estava muito bem, e aí ela teve um comportamento, uma fala, uma atitude, uma postura que a sua outra amiga repudiou. Não é assim? Então, e aí, você tá acordando agora, e tá pegando o bonde andando? Então, a gente situa você, tá? Fico evangelizando na área, menina! E hoje o tema é O que você anda, plan? E olha, eu quero que você seja honesto, tá bom? Vamos conversar. Sabe por quê? Porque todo dia é dia de plantar, gente. Se até ontem a gente andou plantando umas coisinhas muito não muito boas, e o jardinzinho não tá muito atraente, né? A gente pode começar hoje a plantar umas coisinhas melhores, entendeu? Então, conta pra nós aí, vou ficar quietinha agora, e aí você vai me dando aí umas dicas de que você anda plantando, conta pra nós. Deusa, deixa eu trazer algumas das participações de ouvintes que estão nos acompanhando pelo YouTube. YouTube rbn barra tv mm. E daí eu já te dou a dica que você se inscreve no canal, aciona o sininho e sempre que tiver ali uma transmissão ao vivo você vai ser avisado, tá bom? YouTube rbn barra tv mm. A Ana Castilho, ela diz, uhul, eu consegui acompanhar vocês ao vivo, tá com a gente, Ana Castilho, obrigada, viu, pela audiência, a Edna Vandatelli, também conosco, Rafael Barbosa Chagas do Rio de Janeiro, também presente aqui na programação, a Isabel Rodrigues, também aqui conosco, eu quero, neste momento, também trazer as participações que estão chegando aqui pelo YouTube da TV Mundo Maior, daqui a pouquinho chegando aqui as mensagens, Lourdes Souza, da Conceição, lá de Astofo Dutra, Minas Gerais, também está por aqui nos acompanhando, e assim, Deus, aí eu posso trazer um testemunho sobre este tema de hoje? Por favor. Eu queria falar sobre minha avó, eu acho que eu até já falei sobre ela aqui, a minha avó era conhecida aqui no bairro, a Dona Ana, como a Santa, né? Então, pessoal, quando nós viemos morar pra cá, eles nos identificavam como as netas da Santa, porque a Dona Ana, ela era muito ativa aqui na região, sempre ajudou, sempre atenta às necessidades aqui dos vizinhos, das pessoas aqui do bairro, então, eu e as minhas irmãs ainda somos conhecidas por aqui como as netas da Santa, então, ela plantou e não foi pouco não, né? É, você já falou da sua avó em outros momentos, né? Não necessariamente sobre esse tema, mas você já falou da fama dela aí, de boa jardineira da vida, né? É tão bacana, gente, hoje nós estamos falando da passagem de Lucas, capítulo 6, versículo 43, quando ele diz que ninguém colhe figos do espinheiro. É muito comum a gente, às vezes, pensar assim, nossa, por que que fulano tá diferente comigo? Nossa, fulano tá tão estranho, nossa, o que será que eu fiz que fulano mudou? Pois é, talvez, você andou plantando umas coisinhas, falando, fazendo, se comportando de um jeito que maltratou que maltratou a outra pessoa, entendeu? E aí, por isso, você está colhendo esse comportamento, você está recebendo de volta aquilo que você acabou semeando, não é? E aí, lembra que eu falei para vocês que eu fui visitar essa minha amiga, que ela está lá isoladinha, já vacinou, então, e aí, a gente ficou conversando, e já que a gente está falando de sobre o que a gente anda plantando, não é? eu lembrei de uma conversa com ela, ela falou assim, Deusa, você lembra do meu sobrinho? Aí falou o nome do menino, aí eu falei, lembro, ela disse assim, nossa, ele fez uma malcriação tão grande comigo, e aí, eu estava pensando em revidar, e aí, eu conversando com a minha vizinha sobre eu revidar, porque eu estava chateada com ele, olha o que a minha vizinha plantou em mim, olha que legal, gente, é, de plantação no bem que a gente está falando, hein? Então, e de plantação no mal também, porque se você plantar no mal, você vai colher, tá ligado? É isso. Então, aí, ela me contou o seguinte, que a vizinha dela deixou ela falar tudo sobre o sobrinho que tinha sido malcriado, que ele era um ingrato, que não sei o que, né? Aí, ela disse que quando ela terminou de falar, a vizinha virou para ela e falou assim, escuta, você não é assim, você é uma pessoa tão bacana? Aí, eu te sugiro que você lembre da história do seu sobrinho. Ele foi um menino rejeitado, maltratado, se coloca no lugar dele um pouquinho, você já parou para pensar nisso? então, olha só, isso não justifica, mas isso explica alguns comportamentos dele. Então, criatura, você jura mesmo que você vai revidar? Aí, essa minha amiga disse que pensou e falou assim, nossa, minha vizinha tem razão, né? E aí, ela estava me contando, aí eu falei para ela, olha, obrigada, viu, de você compartilhar comigo, porque você poderia não ter caído a ficha, né? Mas a ficha caiu a partir de um plantio da vizinha, né? Porque se a vizinha tivesse resolvido semear um pouquinho de veneno, não é não? Ixi, a coisa ia longe, né? Então, conta para nós, o que que você anda plantando? Como é que as pessoas lembram de você? Quando você é citada numa roda de conversa, você faz ideia do tipo de reação que as pessoas têm? Porque, olha só, a reação que as pessoas terão está 100% relacionada ao que você anda plantando por aí, criatura. Conta para nós, estou aqui, vou ficar quietinha, quero só ver a Guilherme me contando aí do que vocês andam plantando. É isso, Deusa, chegou aqui a mensagem pelo nosso WhatsApp, que é o 996 433 827 da Gessi, da Vila Talarico, ela diz assim, eu procuro plantar o bem sempre, quando alguém fala que sou legal, eu fico sem jeito, eu aprendi a ser uma semeadora da paz com a minha mãe e com a doutrina, esta Gessi, da Vila Talarico, Deusa, e tem também, participando aqui conosco, a Sandra Cunha, pelo YouTube, a Dalmira Lopes, ela diz, bom dia queridas, Deus vos abençoe, daqui a pouquinho tem uma questão sobre luto, Dalmira, e eu vou trazer neste espaço, tá bom? Fica, aguenta aí a onda, que daqui a pouquinho a Deusa fala com você sobre luto. A Janete Moraes, ela diz assim, eu tenho tentado plantar o melhor de mim, às vezes sem muito sucesso, mas, continua insistindo, um dia brotam as tentativas das coisas boas, é claro, ela coloca aqui, esta Janete Moraes. A Liliane Oliveira está conosco, desejando um bom dia, mandando um coraçãozinho aqui, a Cida Lopes também, desejando uma semana abençoada, e a Helena Silva, desejando um bom dia. Então, Deusa, a Janete, diz que segue aqui plantando, às vezes sem sucesso, e a Gessi, da Vila Talarico, diz que aprendeu com a mãe e com a doutrina. Aí, Gessi, a Gessi está sempre na escuta, está sempre aí conosco, de vez em quando, ela compartilha. Legal, Gessi, a doutrina, ela é um bom instrumento, para que a gente despeite para o nosso plantio. Que tipo de plantação a gente tem feito, todo dia é uma oportunidade da gente cuidar desse jardim da vida. Semana passada, na quarta-feira, desencarnou um amigo meu, repentinamente, ele sofreu um acidente no trabalho. E aí, nós ficamos muito impactados com o desencarno dele. E eu estava pensando, hoje, na hora que eu estava aqui refletindo sobre esse tema, eu estava pensando de como as coisas, às vezes, acontecem de uma maneira totalmente inesperada. Então, a gente deve aproveitar o dia, o agora, para semear boas palavras, boas atitudes, não deixar passar a oportunidade de ajudar alguém, né? Ajuda, depois você, se não ajuda, depois você fica meio arrependidinho, né? Puts, eu podia ter feito assim, eu podia ter feito a saca. então, o dia é hoje, é o dia da gente semear. O que você está plantando por aí, hein? E a Janete, acho que é Janete o nome da moça, ela falou que segue plantando coisas boas, às vezes, sem sucesso. então, Janete, olha só, eu não sei o que você quis dizer por sucesso, né? Mas, no plantio da vida, o que realmente importa é que nós estejamos plantando coisas boas, entendeu? Porque, se todo mundo resolver plantar coisas boas, lá no fimzinho do caminho, lá na frente, nós teremos um jardim tudo de bom, entendeu? Então, eu imagino que sucesso seja o que Deus espera de todos nós, entende? então, você deve continuar plantando e tentar, olha o verbo que eu estou usando, Janete, pelo amor de Deus, tentar não ter expectativas, entende? Ah, eu vou tratar bem as pessoas e eu quero que elas me tratem bem, tratar bem é a sua parte e o que elas vão fazer é a parte delas, entendeu, Janete? E, olha, menina, outro dia eu li uma frase que eu achei muito legal, eu não falei ainda porque eu estava pensando em vender essa frase para Guilmar, entendeu? Mas agora tenho uma oportunidade de falar e como eu quero plantar coisa boa, eu não vou mais vender, eu vou dar, tá bom? Olha só, olha a frase que legal, abre aspas, também não sei de quem é, tá? Tem uma coisa que ninguém pode fazer por você dois pontos, sua parte, fecha a aça. Ai, Jesus, gente, é tão óbvio, não é? Mas a gente pensa assim, meu Deus, é verdade, olha só, a oportunidade de você ajudar, de você ser do bem, de você fazer, plantar o bem, é sua, aproveita, vai que é tua, taparel, entendeu? Muito bem, conta pra nós, o que que você anda plantando? Deixa eu trazer aqui, Deus, a participação pelo YouTube, rbn barra tv mn da Ana Castilho, ela diz assim, o programa está me abrindo os olhos hoje, porque eu estou um pouco revoltada com algumas coisas que estão me acontecendo, fala aí com a Ana Castilho, Deus, a. Ô Ana, querida, fico feliz, viu? O programa é pra nós refletirmos sobre o Evangelho de Jesus, sempre amparada nos conceitos da psicologia, pra que nós sejamos melhores. Ana, às vezes a gente fica mesmo revoltada com algumas questões, não é? É normal, faz parte da nossa dimensão humana, mas aí a gente precisa pensar qual que é a nossa parte. Vamos fazer a nossa parte e vamos tocar o barco, não é? É muito importante você estar com a sua consciência tranquila de que você plantou coisas boas. Esse plantio, ele pode ser feito todo dia, com uma fala, com um comportamento, com uma postura, não é? E esse plantio é que vai dar o tom toda vez que o seu nome for mencionado em algum lugar. Aliás, lugar pressupõe geografia. Então, em algum âmbito da vida, seja lá onde for, nesses mil cantos do universo, porque a gente fala quatro cantos, mas não tem quatro cantos não, gente, porque tem os universos paralelos, tem tanta coisa aí para a gente ver, então, o importante é você estar ciente de que você está plantando o bem. E aí, gente, a colheta, a colheta é só esperar. Hoje eu vou terminar o programa com uma frase maravilhosa, só que eu não vou poder vendê-la, porque ela não é minha, ela é do André Luiz, ela é do André Luiz, no livro Os Mensageiros. Olha, você não sai daí, tá? Você não sai daí, porque a frase vale a pena. Se nada do que eu falar aqui for bom, se você esperar pela frase do André Luiz, olha, eu acho que você vai colocar ela na sua geladeira, viu? Que é para todo dia você dar de cara com aquela frase e rever aí os seus plantios. Conta para nós, Guilmar, o que o povo anda plantando por aí? Então, Deus, agora eu chegou aquele momento de você dar aquele colinho para quem está precisando, né? Eu vou pedir para a turma da técnica colocar para a gente a vinheta. Tá de luto? Tô aqui. Tá de luto? Tô aqui. Vou trazer a participação da Dalmira, a Dalmira, que está aqui conosco pelo YouTube, rbn barra tvmm. Ela diz assim, meu esposo há dois meses voltou para a pátria espiritual. Os dias vão passando e a dor aumenta, mas eu peço orações e ela é de São Paulo, beijos, a Dalmira, que está aqui em luto há dois meses pela volta do esposo ao plano espiritual. Deus. Oi, Dalmira. Obrigada, viu, por você compartilhar conosco aí a sua questão. O importante, Dalmira, é você viver o seu luto. Esses primeiros tempos, logo que a pessoa desencaima, são dias muito desafiadores. o importante é você se acolher vivendo o seu luto um dia de cada vez. Nós devemos fazer preces, devemos lembrar da pessoa como ela estava, como ela estava bem, quando ela estava sorrindo, quando ela estava bem, quando ela estava num momento de alegria, saudável. Por quê? Porque quando a gente lembra esses quadros, o pensamento é matéria. E aí a gente estará emanando essa energia a partir do que você pensou. E essas emanações vão alcançar seu marido. Entende? Então, é importante que você lembre e que você converse com ele, peça para ele quando ele estiver bem adaptado, que você não quer criar nenhum problema, mas que, se possível, para ele vir dar um pulinho no seu sonho, dar um sinal para você de que está tudo bem. tá bom? Vamos, então, envolver seu marido nas melhores vibrações. Fique bem e dê notícias, tá? É isso, nosso carinho para você, Dalmira. A próxima pergunta, a próxima questão, Deusa, é da Sida, Sida, da cidade Oswaldo Cruz, em São Paulo. Ela diz assim, Deusa, o meu cunhado desencarnou com Covid, sofreu muito. Ele tinha uma filha adotiva e se davam muito bem. Esta filha só tem 12 anos e só tem um mês e a menina diz que está falando com o pai dela. Pode ser, Deusa? Esta é a Sida, da cidade de Oswaldo Cruz, interior de São Paulo. Olha, Sida, pode ser, é bem raro, mas pode ser. Agora, o que eu aconselho para vocês é não ficar incitando a menina, não ficar alimentando, porque pode ser que seja também uma forma que ela arrumou para ela administrar a perda, entendeu? Como ela ainda está na transição da fase da infância de 0 a 10, ela já está com 12, ela já está na pré-adolescência, mas o raciocínio lógico começa a se desenvolver a partir dos 11. Então, pode ser que ela esteja ainda aí meio que fantasiando para poder suportar a dor da perda, entende? hoje. Então, eu sugiro para vocês que não fiquem endossando, que não fiquem perguntando, ah, e aí, você conversou com ele hoje, o que ele falou? Não, 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 não. Se ela falar, ah, eu vi meu pai, conversei com meu pai, aí você fala, ai, que bom, graças a Deus, Deus abençoe ele, Deus abençoe você, acabou a conversa. Não é para ficar perguntando, porque aí, se vocês endossarem, vocês podem também estar fazendo mal para ela, porque aí vocês vão endossar esse processo e ela vai se perder no que seja real e no que seja produção da imaginação dela para sobreviver à perda, tá bom? Se cuida. Obrigada, Cida. Estas são as duas questões hoje sobre luto que nos chegaram. Deus abençoe, podemos voltar a falar sobre plantio? Vamos lá, Guilmar, vamos plantar. Vamos plantar. Tem alguma fala aí sobre o que você anda plantando? Tem, tem sim. Quem mandou mensagem para a gente foi a Ana, a Ana de Salvador. Beijo para você, Ana. Ela diz assim, Deus abençoe, eu gosto muito quando você fala a respeito dessas passagens do Evangelho do Cristo. Falar sobre a plantação e sobre colheita, eu estou neste momento de pandemia tendo a oportunidade de auxiliar o pessoal aqui da roça. Eu sempre dou uma orientação, eu ajudo na hora realmente do plantio material que nós temos aqui na roça e na hora de distribuir, nós também temos a possibilidade de levar para quem está realmente necessitando. Então, neste momento de pandemia, a Ana, lá de Salvador da Roça, ela está dizendo que está aproveitando as oportunidades para poder plantar materialmente e também levar este plantio aqui do lado espiritual. Deus há. Nossa, Ana, obrigada pela sua participação, que bacana, hein, Ana? Muito obrigada. Olha que lindo o que você fez. Você, já quase nos finalmentes da nossa despedida aqui do programa de hoje, você ilustrou de forma riquíssima a passagem. Porque você está falando do plantio, de aproveitar a terra materialmente falando, e você está falando do plantio espiritual, né? Porque você está dizendo que vocês estão plantando aí na horta, na roça, e que vocês estão distribuindo para algumas pessoas, ajudando algumas pessoas. Então, tem o plantio mesmo, material, e tem o plantio que é essa ação linda de caridade, de ajuda ao próximo. Que bacana, que bacana, Ana. As Anas hoje estão mandando ver, hein? Essa é a segunda Ana do programa hoje, que está, ó, Quem está na rádio, eu estou mostrando a orelha. Está daqui, está um brinco, essa participação aí das Anas, não é? gente, Lucas, lá no capítulo 6, no versículo 43, nos ensina que ninguém colhe figo de espinheiros. Se você está chateado porque alguém está com um comportamento diferente com você, está, está mudado, né? Com você, você precisa se perguntar o que você andou plantando. Porque se você está colhendo um comportamento, uma postura de distanciamento, uma postura negativa, gente, vamos combinar, né? Alguma coisa você andou plantando naquele terreninho e a pessoa ficou chateada, não é? Sabe quando a gente é criança e aí a gente fala assim para a mãe da gente, fulano me bateu, fulano puxou meu cabelo, não é assim? Aí a mãe da gente fala assim, e aí, o que você andou fazendo com ele para ele fazer isso com você, né? Então, sabe quando você está conversando com alguém e aí a pessoa é a vítima personificada, né? Ela fala assim, olha, sabe fulano, eu não aguento mais, porque ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, e mais aquilo, e mais aquilo. Eita! A pessoa, ela fica totalmente parcial. parcial e parcial para o lado de quem? Dela mesma, ai, 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 não pode, né gente? Quer dizer, poder pode, mas não deve, né? Então, a gente precisa ser um pouquinho mais honesto quando a gente vai avaliar o que que a gente está recebendo em troca, o que que a gente está, o que que está vindo de reação, não é? Se você atira uma pedra, o que que você espera de volta, gente? Se for em Jesus, ele é Jesus, ele é tudo de bom, ele não vai atirar pedra nenhuma de volta. Mas, se não for, como que você fica surpreso de estar colhendo espinho quando você esperava colher coisas boas, frutos bons, colher flores. Então, tem que pensar no que você plantou, criatura. E a gente não pode esquecer das crianças, hein? Eu sempre gosto de lembrar, criança não é criança, não é bobinho, é um espírito imortal que está num corpinho aparentemente frágil. Então, a gente tem que dar bons exemplos do que a gente plantar, porque a gente está formando jardineiros. Entendeu? E aí, se ele ver a gente só plantando umas coisinhas ruins, o que será que ele vai aprender a plantar, né? Aliás, ele não vai no futuro, ele já está aprendendo. E aí, ele vai fazer umas coisinhas condizentes com o que ele está aprendendo a plantar. Guilmar, tem mais alguém? Ainda dá tempo? Me conta. Deixa eu trazer, sim, Deusa, tem algumas participações aqui de ouvintes. Olha, a Luzia Brito, lá de Votorantim, mandando carinho, aqui está nos acompanhando. A Rosilda Lom Vigri, ela diz, bom dia, Deusa Guilmar, estou tecendo toucas para doar, ela está aqui fazendo esse plantio tão bacana, e assim, Deusa, tem também a participação da Miriam, de Franca, ela diz que está no último ano de psicologia, gostaria de trabalhar com luto, ela está pedindo algumas indicações de leitura sobre o tema, se der tempo de você trazer para ela, antes da frase, que nós estamos aqui já com papel e caneta para anotar, tá bom? Como que ela chama? É Miriam, Miriam de Franca. Miriam, nós temos pouca coisa nessa área, tá? Mas, você pode ler tudo o que você encontrar da doutora Elisabeth Cable Ross, tá bom? Você pode ler tudo o que você encontrar da Maria Helena Pereira Franco, aqui no Brasil, tá bom? Esses dois autores já vão te dar aí bons, boas bases, tá bom? Mas a gente tem pouca coisa mesmo, esse assunto é pouco explorado, viu? Parabéns que você seja aí uma nova jardineira que vai consolar muitas pessoas. Gente, chegou a hora de dar tchau, né? Então, tinha um desenho do tempo da Guilmar que os bichinhos falavam tchau, tchau. Então, pra encerrar, gente, Lucas, 6,43, ninguém colhe figos de espinheiro. Então, veja lá o que você anda plantando. E a frase de André Luiz do livro Os Mensageiros. Adoro essa frase. Todo aquele que opera no bem de espírito voltado para Deus deve esperar sempre o melhor. Isso não é promessa de amizade, isso é lei. Ai, que lindo! Vai plantar o bem, menina! Semana que vem tem mais! Bye, bye! É isso, um beijo pra você, Deus, obrigada a você que esteve aí conosco. Quero agradecer aqui o Marcos Magrini na técnica, o Jefferson Silva, também o Rogério Palma, o Alaílson Cunha, agradecer a Letícia Lopes que está administrando o YouTube, gratidão, e a Eliette Ribeiro que compartilhou conosco o link do Zoom. Beijo a todos, Psicoevangelizando volta na próxima segunda-feira e nós aguardamos por vocês, tá bom? Até lá! Você acompanhou Psicoevangelizando